Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária e você que está em casa pode participar do nosso programa através do nosso Facebook ou então através do nosso Instagram. Então eu vou aproveitar esse momento para desejar um feliz aniversário para o nosso colaborador do AmazonSat, o Leandro Santos, que todos os dias aqui participa do nosso programa, seja na produção, né Leandro, ou então aí no suíte. Então muito obrigada pela sua colaboração aqui também na nossa revista eletrônica diária. Muita paz, muita saúde e continue sempre trazendo essas energias positivas para a gente e sempre novos projetos também. Eu gostaria de mandar um beijo carinhoso também, um feliz aniversário para o nosso telespectador e fã do programa Amazônia Agora, que todos os dias participa, fala com a gente no Facebook. Um beijo, Náfer, para você que também participa aqui no Palácio Rio Negro com a gente algumas vezes, vem nos visitar, conversar conosco. Então muita paz, muita saúde e feliz aniversário, porque seu aniversário é amanhã, mas a gente está comemorando desde hoje, não é verdade? Bom, e agora vamos mudar de assunto, vamos vir com informações sobre a nossa capital amazonense. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, exonera a vice Issa Abraão, que ocupava o cargo de secretário de infraestrutura do município. O calendário da eleição do ano que vem, tirou também o secretário de educação da prefeitura. Confira como vão ficar essas modificações. A relação do prefeito e do vice Issa Abraão ficou estremecida quando o secretário de obras foi à Câmara, no dia 23 de julho deste ano, fazer um balanço dos trabalhos da Seminf aos vereadores e anunciou que seria candidato ao governo em 2014. Na ocasião, Issa disse que em pesquisas internas do PPS, ele tinha 30% das intenções de voto em Manaus. A declaração surpreendeu o prefeito Arthur Neto, que pediu prudência ao vice, mas daí em diante a relação entre os dois não foi mais a mesma. A gota d'água foi a eleição de Issa para um cargo na direção nacional do PPS no último fim de semana em São Paulo. E o compromisso do presidente nacional da sigla, deputado federal Roberto Freire, em apoiar Eduardo Campos do PSB para presidente da República no ano que vem, com uma condicionante, lançar candidatos a governador em Brasília, Maranhão e no Amazonas, o nome seria do vice-prefeito Issa Abraão. Hoje, em visita a obras da Ponta Negra, o prefeito Arthur Neto disse que o compromisso dele é em administrar a cidade, e não com a eleição do ano que vem. E afirmou que se Issa quer ser candidato a governo, está fora da Seminf e exonerou o vice. O secretário interino de obras é o engenheiro Orlando Holanda. Na pasta da educação, saiu o deputado federal do DEM, Pauderney Avelino, e assume o ex-secretário de governo, Humberto Miquiles. Para o lugar dele foi o jornalista Márcio Noronha, que ocupava a pasta da comunicação. A jornalista Mônica Santella assumiu interinamente o lugar. Na subsecretaria da Casa Militar da Prefeitura, está agora o Major Encarnação e Dom Marques, que ocupava a vaga, saiu do governo municipal. Essas e outras informações sobre este assunto você acompanha também no Jornal da Amazônia, na edição de hoje, começa a partir das 21 horas. E agora vamos mudar de assunto, porque nesta quinta-feira, na noite desta quinta-feira, o empresário e professor Saúl Benchimol foi homenageado com a medalha da Ordem do Mérito Legislativo na Assembleia Legislativa do Amazonas. Saúl Benchimol é um dos fundadores do grupo Bemol Fogais e recebe a honraria pelos relevantes serviços vinculados ao cumprimento de interesse público. Você confere como foi essa homenagem agora na reportagem. Autoridades e familiares prestigiaram a entrega da medalha da Ordem do Mérito Legislativo, concedida a chefes de Estado e personalidades em reconhecimento aos relevantes serviços vinculados ao interesse público. O empresário e professor Saúl Benchimol foi o agraciado na categoria Grande Mérito. É um ato de reconhecimento pelo que foi feito aqui na Amazônia por um grupo Bemol, do qual é parte da Bemol e da Fogais, que realizaram em toda a região amazônica, em Rondônia, Roraima, inclusive em uma parte do Estado do Pará. Portanto, aproveito essa oportunidade para dizer que estou muito satisfeito por ter recebido essa homenagem. Saúl Benchimol nasceu em 14 de agosto de 1934. Empresário bem-sucedido, Saúl é bacharel em direito pela Faculdade de Direito do Amazonas e atualmente exerce o cargo de diretor no Departamento de Economia da UFAM. O doutor Saúl é uma escolha do Conselho do Mérito Legislativo, é uma escolha acertada, é uma pessoa que tem hoje em torno de mil postos de trabalho a partir das empresas da família Benchimol. Então, é uma pessoa que realmente merece, não por esse em 2013, mas por toda a vida, da qual ele tem se estabelecido como um bom empreendedor, um grande homem, um grande pai de família, um grande chefe de empresas, tem um conglomerado de empresas e nós estamos fazendo essa homenagem à família Benchimol através do nome do doutor Saúl Benchimol. E no Rondônia News de hoje, começa às 13 horas e 10 minutos, vai trazer o seguinte destaque. Comissão processante da Assembleia Legislativa encerra os trabalhos de apuração de suposta quebra de decoro parlamentar de cinco deputados estaduais na Operação Apocalipse. Essas e outras informações sobre a região Porto Velho, Rondônia, você acompanha na edição de hoje, logo depois do programa Amazônia Agora. E a nossa revista eletrônica diária vai para um breve intervalo, mas é rapidinho. Fica conosco e nós vamos voltar com mais informações e notícias sobre a nossa região amazônica. Até depois do intervalo.